Olá, eu sou o André, um dos formadores da Nuvem Mestre, e eu vim mostrar um recurso para vocês aqui do nosso Google Sala de Aula, que são os relatórios de originalidade. Se você tiver uma conta educacional tradicional, você vai conseguir utilizar em até cinco atividades postadas no sala de aula, e se você tiver uma conta educacional Enterprise, vocês vão conseguir utilizar de forma ilimitada, em mais do que cinco postagens. Lembrando que essas cinco postagens da versão da conta tradicional é por turma e por ano. Então, se eu tiver duas turmas acontecendo de forma paralela, eu tenho cinco chances, cinco utilizações em cada turma. Bom, a ideia desse relatório de originalidade é ajudar o aluno a compreender citações feitas de modo incorreto e mostrar para eles que aquilo é um determinado plágio, mas com a ideia de que o aluno vai poder voltar atrás e reestruturar o trabalho dele para que ele faça, ao invés da entrega de uma cópia ou plágio, a entrega de uma citação. Bom, antes de mais nada, eu vou criar uma atividade aqui, enquanto professor, para colocar esse exemplo para a gente. Então, eu vou criar aqui uma nova, vou criar uma atividade, e vou colocar aqui, ó, trabalho X. E aqui eu explicaria tudo o que seria interessante para o meu aluno, tá bom? Lembrando que para que essa função funcione, ela precisa ser entregue no formato de Google Documentos. Então, para facilitar a nossa vida, eu poderia criar aqui um documento modelo, simplesmente colocando um cabeçalho com nome, data e tudo mais, e ir entregando uma cópia para cada um. Assim, eu garanto que a produção vai ser feita dentro de um Google Documentos. Mas mesmo se não for deste modo, se o aluno entregar um Google Documento qualquer, também vai funcionar sem o menor problema. Bom, aqui no canto direito nós temos as burocracias, e eu vou ativar aqui a verificação de plágio. É interessante a gente também trabalhar com as rubricas em relação a isso. Eu poderia explicar um pouquinho o que seria um critério avaliado ali com o plágio. Então, eu vou trazer uma nova rubrica aqui, ó, vou reutilizar uma rubrica que eu tenho como exemplo desse trabalho aqui, relatório pronto. Nessa rubrica, veja, eu tenho um tema chamado originalidade, e eu vou explicando para os meus alunos o que seria uma nota completa, uma nota parcial, e o que seria uma nota zero em relação a esse tópico. Bom, vou criar esta minha atividade. E agora eu criei um ambiente para o aluno me entregar um documento. Então, agora eu vou fazer o papel do aluno. Eu vou entrar aqui nesta minha conta, onde eu sou a Maria, e agora eu vou entregar esta minha atividade. Então, vamos lá, eu vou acessar na minha atividade. Eu tenho o documento pronto aqui, veja. Neste documento, eu tenho quatro trechos diferentes. Este trecho foi produzido por mim. Este trecho eu encontrei na internet, num site qualquer. Este trecho eu encontrei dentro de um PDF, especificamente dentro lá do Google Academic. E este daqui é uma citação, por mais simples que ela possa ser, de um documento, de um material produzido lá pelo El País. Então, é um documento, é uma cópia de um trecho de texto, mas eu estou fazendo uma pequena referência a isso. E vou entregar este documento para o sistema fazer a checagem. Bom, eu vou acessar então o meu trabalho aqui em aluno. Vou acessar aqui em ver a atividade. Veja que está ativado aqui o relatório de originalidade para o aluno. Aqui eu tenho o campo das minhas rubricas. Então, o aluno vai entender qual é o passo a passo dele. E eu vou ativar aqui o adicionar um documento. Vamos pegar aqui o adicionar um documento do Drive. Vou pegar este documento aqui, a atividade X. E eu, enquanto aluno, vou gerar o meu relatório de originalidade. A ideia dessa ferramenta é gerar uma autonomia do aluno em relação a esse processo de plágio e de cópia. Então, eu vou clicar aqui para analisar. O aluno tem até três tentativas de geração desses relatórios. Então, eu vou clicar aqui em analisar. O aluno também tem acesso a esse relatório. Então, ao terminar aqui o relatório, olha, o relatório foi gerado às 17h09. O aluno pode clicar e ele vai ter, literalmente, a mesma visão que o professor vai ter deste relatório. Então, veja que o trecho que eu escrevi não foi encontrado na internet. O texto, que é uma citação aqui, mesmo indireta, ele não foi destacado, porque, olha, ele foi destacado outros dois trechos. Este trecho aqui é o meu trecho. E o trecho correspondente na web, se eu quiser acessá-lo, inclusive, vou clicar aqui. Ele vai me levar lá para o ambiente. Então, eu vou conseguir saber de onde que eu tirei isso daqui. Assim como os outros. Aqui também é um outro trecho, olha. FGV. Os artigos. Aqui, olha, da onde eu retirei o trecho. E também, aqui não apareceu. Mas, se eu ativo a opção aqui, olha, de trechos de citações diretas ou indiretas, ele seleciona aqui também, olha. Ele enxerga que isso daqui foi um trecho tirado do El País. Veja. Então, o aluno, e o professor também vai ter a mesma visão, consegue enxergar tudo isso daqui. Ele pode falar em contagens, ou ele pode conversar com a gente em porcentagens de documentos. Então, aqui, 50% do meu trabalho foi sinalizado como um conteúdo colocado de forma indevida. 31% foram citações diretas ou indiretas. Isso aqui não tem problema. Tá bom? Já que a gente está falando de uma ferramenta que vai mostrar para o aluno, vai ajudar o aluno a fazer citações de modo correto. Se o aluno precisar, ele pode editar o documento a qualquer momento. imprimir o relatório, se ele quiser fazer qualquer tipo de registro disso. E também, o aluno pode se mudar, vir aqui e analisar novamente. Lembrando, até três tentativas. Quando o aluno entrega... Agora, vamos ver como o professor. O professor vai acessar aqui o trabalho X, ver a atividade. A entrega da Maria já está feita. E veja que aqui no canto direito, aparece a quantidade de trechos sinalizados quando houver. Então, vou clicar aqui no trecho sinalizado. A mesma vista que o aluno teve, o professor também vai ter. Então, aqui, com os trechos de citações, a porcentagem, de onde elas estão vindo. Em cima dessa análise, o professor vai poder dar a pontuação. Aqui, por exemplo, eu vou dar zero pontos. Aqui, eu vou dar, por exemplo, meio ponto, que é cinco. E assim, eu posso fazendo o meu controle e minha correção utilizando esses trechos aqui, esses relatórios, na verdade, de originalidade.